O DJ louco é bolado, tá ligado? Eu fiz uma declaração e não entendi nada Achei que era santinha, mas a mina era safada Achei que era santinha, mas a mina era safada Mulher gostosa é tudo igual Ofereço o meu coração, mas ela só quer pau Mulher gostosa é tudo igual Ofereço o meu coração, mas ela só quer pau Mulher gostosa é tudo igual Ofereço o meu coração, mas ela só quer pau Fudeu, 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 fudeu Eu tava aqui no baile e a fiel apareceu Fudeu, 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 fudeu São teus cinco minutos, no bailão ela se perdeu Fudeu, 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 fudeu Eu tava aqui no baile e a fiel apareceu O DJ louco é bolado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Pode, 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 tá ligado? Eu fiz uma declaração e não entendi nada Achei que era santinha, mas a mina era safada Achei que era santinha, mas a mina era safada Mulher gostosa é tudo igual Ofereço o meu coração, mas ela só quer pau Fudeu, 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 fudeu Eu tava aqui no baile e a fiel apareceu Fudeu, 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 fudeu Não deu cinco minutos no bailão, ela se perdeu Fudeu, 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 fudeu Eu tava aqui no baile e a fiel apareceu O DJ Luka é bolado, tá ligado? 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 Tá ligado?